Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, primeiramente quero pedir desculpas aí por ter ficado um tempo sem vídeo no canal. Se vocês sentiram falta, me desculpem mesmo de coração, mas agora vamos pra esse vídeo. Galera, então vamos começar falando aqui sobre a nossa nova arma Burial M762. Essa arma, galera, tem uma aparência muito massa e muitos podem lembrar uma AK-74 ou uma variação da RPK. Mas na verdade, galera, essa arma é uma variação da FB Burial existente na realidade. Essa arma foi designada e produzida na Polônia numa cidade chamada de Haddon. No PUBG, essa arma usa munição 762, enquanto sua derivação na realidade, a FB Burial, usa munição 556, a mesma fabricada na Polônia. Essa arma está sendo utilizada desde 1997 e já foi utilizada para muitos conflitos. Dentre eles, a guerra no Afeganistão, o conflito do Kosovo, a guerra do Iraque. Ela é muito usada pelas forças da União Europeia e também já foi usada na insurreição do Boko Haram. As forças da União Europeia acham ela mais vantajosa do que uma AK-47, por exemplo, pelo seu tiro ser mais forte. Assim como também no PUBG. No PUBG, o seu tiro dá mais dano e ela tem mais recuo que uma AK-47, por exemplo, tornando-se um pouco mais difícil de você controlar o recuo de atirar, né? Mas no final das contas, se você consegue controlar o recuo, muito bem, você vai se dar bem com essa arma, pois é só uma questão de recuo a mais do que a AK-47. E também, né, logicamente dá mais dano. Em algumas imagens, na minha opinião aí, como está aparecendo na tela, ela realmente aparece aí, realmente parece ser uma irmã da AK-74 e da AK-47 também, pois tem um design muito parecido e semelhante dessas armas, porém não é uma arma de terrorista, né? Como a AK-47 aí é conhecida. Uma coisa que eu ainda não falei sobre essa arma é que se a gente compará-la com a AKM, ela tem mais pontos para a gente colocar attachments. Já que estou falando de attachments, eles estão aparecendo aí na tela e o que eu quero concluir com isso? Galera, quanto mais attachments, mais vantagens você vai ter na sua arma, o que significa que você pode ser, ter mais vantagens com a Burial do que com uma AKM, por exemplo. Na Burial a gente consegue colocar os pinos, né, vertical, horizontal e os 40 grips aí que a gente tem. E isso significa que a gente vai ter mais dano, né, porque a Burial dá mais dano, ela também tem mais rate of fire, você atira mais rápido e por isso ela tem mais recuo. E claro, né, o PUBG aí nos deu a possibilidade de estarmos colocando os 40 grips para estar ajudando nesse aspecto. O que na minha opinião faz com que ela fica muito forte essa arma, se você sabe abaixar a mão do mouse enquanto você atira, essa arma é realmente estrondosa. Ela tem quase o mesmo rate of fire da grosa. E para falarmos em danos, eles estarão aparecendo aí na tela para vocês verem. São danos realmente muito altos. Aí, como por exemplo, se o cara tiver sem colete nenhum, você dá dois tiros, ele vai ficar com seis de vida, né, porque tira 47. E isso é realmente um dano muito alto. Diferentemente da AK também, ela tem o modo burst fire, tendo o single burst e o full automático. E isso é muito bom porque tem gente que gosta muito de jogar no burst fire. Ficar dando burst fire porque aí você dá mais tiros em menos tempo, dando mais dano em menos tempo também se você sabe jogar. É uma dica aí que muitos não gostam de jogar no burst e às vezes você sai na vantagem. Ela não é muito fácil de ser encontrada dentro dos mapas. Eu digo só no mapa de Sunrock, né, pois ela é uma arma exclusiva de Sunrock e dentro do mapa não é muito fácil de achar ela. Você precisa até ter um pouco de sorte para conseguir encontrar. E assim também como a AK e os outros rifles de assalto, ela tem 30 munições e passa a ter 40 com um pente estendido. Tem uma velocidade de tiro inicial de 715 metros por segundo, resultando em 2.574 km por hora. Ela tem uma mensagem em jogo que diz Modern Polish Assault Rifle. Muito massa porque isso mostra que ela é uma arma da Polônia e é realmente, né, ali como vocês viram na foto anteriormente do exército polonês ali com a arma. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí, mano, que me ajuda de coração mesmo. Se eu te ajudei aí, te expliquei um pouco a mais sobre essa nova arma, se inscreve no canal também, galera, e mostra para todos os seus amigos aí esse vídeo aqui que eu fiz de coração, galera. Eu vou pedir desculpas novamente pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo, mas agora fiquem ligados que eu vou postar vídeo aí da outra arma nova aí também, né, que o PUBG não lançou só essa arma, tem outra arma nova aí e vou continuar postando muitos e muitos vídeos como sempre. É isso aí então, galera, um beijão, um abraço a todos, não se esqueçam de ver meus outros vídeos, me sigam nas redes sociais, um beijão, eu vou indo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus